Salve, salve, você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje, segunda-feira, você já sabe, você tem compromisso, segunda-feira é dia de expediente. Eu já tô com meu cafezinho aqui porque não tá fácil pra ninguém, a gente tem que se manter vivo, né pessoal? A gente tem que se manter de pé, embora seja segunda-feira e comigo hoje pra bater um papo bacana sobre empreendedorismo, sobre a questão também de alinhadores transparentes. Muita gente tem dúvidas sobre esse tema, eu trouxe um amigo aqui que sabe do tema, sabe do tema. Andrei, doutor Andrei, muito bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Vitor, obrigado aí pela oportunidade. Vamos trocar uma ideia aí. É isso daí. Ó, eu queria começar perguntando pra você o seguinte, a gente sabe que existem já alguns alinhadores que são transparentes, há uma crescente demanda disso no mercado, e daí você resolveu fazer o seu, né? Você inventou o seu alinhador transparente, você viabilizou isso do seu jeito. Como que saiu essa ideia? De onde surgiu? Falando, cara, tem uma demanda disso, como é que foi esse feeling pra abrir o Smile Ease, que é o seu rótulo, sua marca de alinhadores? Sim. Então, cara, faz bastante tempo que eu venho pesquisando essa área, trabalhando com alinhadores. Trabalhei com várias marcas, conheci praticamente as pioneiras aqui no Brasil, conheci. Então, há cinco anos eu fabrico o meu próprio alinhador, que eu venho fabricando, e de um tempo pra cá, faz cerca de um ano e meio por aí, que nós resolvemos lançar aí a Smile Ease, né? Com o intuito de trazer tecnologia de ponta, que tem os melhores alinhadores do mundo, tem o nosso, né? Então, foi aí que, por tanto fazer, por tanto apanhar em relação a tratamentos, com outras marcas, eu resolvi fazer o meu, e hoje nós temos a Smile Ease. E nesse período que você ficou fazendo, então, foi meio que cinco anos, é um tempo bastante considerável, deu pra ver onde que acerta, onde que erra, consertar alguma coisinha ou outra, e hoje a marca de vocês é, vocês têm todo um projeto, né, um branding super, super bacana. Pra quem hoje, qual que é o paciente que pode usar um alinhador transparente hoje, que você pega no seu consultório e fala, ó, isso aqui dá pra gente trabalhar, tem um público em específico que a gente trabalha os alinhadores? Cara, qualquer tipo de tratamento, nós conseguimos tratar com alinhadores hoje. O intuito da Smile Ease em si, são tratamentos mais rápidos, né? Então, existe um certo compliance, um filtro pra pacientes de leves a moderados, certo? A Smile Ease. Então, quando o tratamento, ele já, vamos dizer assim, é necessário uma quantidade maior de alinhadores, a gente já não fica na Smile Ease. O intuito, a ideia da Smile Ease é tratamentos rápidos, né? Então, qualquer paciente pode usar, assim, qualquer paciente pode usar, viu ali que precisa, tem um dente girado, tem um dente torto, tem um dente aberto, ele pode usar o alinhador, basta saber se vai ser rápido ou não, se for rápido é a Smile Ease. E daí a gente tem, você falou um negócio que agora que eu tô fazendo as contas, né? Você falou que há um ano e meio lançamos o Smile Ease oficialmente. Você fez isso no meio da pandemia, né? E daí eu queria ver como que é empreender, porque embora você já estivesse fazendo isso há um tempo, quando você lança uma marca, você trabalha a mídia dela, trabalha o marketing, trabalha a produção, você vai escalonar, isso aí vai ter gente, vai criar uma demanda, etc. Como é que foi fazer isso na pandemia? Porque, assim, às vezes a pessoa, acho que com o histórico odontológico, os decretos não chegaram a fechar, né? Mas tinha, assim, procedimentos que vocês podiam fazer, bem específicos, né? Não fechassem, o período chegou a fechar. Mas, cara, pensa só, a Smile Ease. Eu consigo ter a arcada do paciente, os dentes do paciente na tela do meu computador. Então eu posso, bem, fazer uma consulta online com a pessoa. Eu converso com a pessoa, olho no olho dela e no meu computador eu tenho a arcada dela em 3D. Então eu consigo fazer um planejamento, mostrar a necessidade do tratamento com a pessoa. Então, no meio de uma pandemia, onde a gente não estava podendo ter esse contato próximo com o cliente, isso foi muito bom, né? Trazer essas consultas online, enviar para o paciente até a casa dele esse aparelho, para ele mesmo fazer o tratamento e a gente acompanhar através de vídeos. Então, a Smile Ease, vamos dizer assim, é pioneira nisso também. Então, a gente tem tido bastante sucesso com tratamentos à distância, vamos dizer assim. Só que com acompanhamento do próximo. Entendi. E vem cá, quando a gente está falando de alinhador transparente, tem, assim, todo mundo fica falando em questão de preço, fala, não, vou fazer com outro, porque tem uma impressão de que, por ser um, assim, tem uma tecnologia agregada naquele. Então, assim, galera, para quem não conhece exatamente como funciona o negócio, o André acabou de falar, ó, você tem um mapeamento 3D que já demanda um tipo de equipamento. Então, assim, não é só, tipo, um negócio de, não sei, qual que é o material que vocês usam no alinhador? É um acetato. É um acetato, né? É um elástico, é uma resina elástica. Então, tem toda uma tecnologia que ela está agregada naquilo ali, e a pessoa fala, poxa, com tanta tecnologia agregada, acho que aquilo fica muito mais caro. Mas quando a gente está falando também de alguns tratamentos convencionais com aqueles brackets, né? Stretchware e tal, que é aqueles que a gente coloca as bolinhas, né? A gente vai pagando por mês, mas a gente, depois, se você parar para pensar, muitas vezes acaba sendo um valor mais ou menos equivalente, né? Sempre eu pergunto para os meus clientes, pacientes, amigos, cara, você conhece alguém que usa aparelho fixo? Todo mundo fala, conheço. Quanto tempo faz que essa pessoa está de aparelho? Cara, usou por 5 anos, faz 3 anos de aparelho. Coloca isso aí na ponta do lápis, multiplica 36 vezes 150 reais, né? A proposta da Smiley é 4 mil reais no tratamento. É, fica muito mais caro fazer o tratamento fixo. E o interessante é que a gente tem a... Quando a gente está falando dos alinhadores, né? Eu usei o aparelho fixo, né? E é assim, tem algumas coisas que são extremamente... E eu vou falar para vocês, você é dentista, são algumas coisas que eu achava extremamente irritantes. Primeiro, você tem os fios, né? Que acho que é o que você tem os... Mas são os fios que eu acho que tracionam, não sei, os dentes, não sei exatamente como que eu posso dizer isso, né? Mas assim, às vezes sobrava ali no finalzinho uma pontinha daquele fio que machucava a minha bochecha. Aquilo lá já me irritava de um tanto, cara, que você não tem ideia. Ah, eu também usei, cara, é terrível. E daí você come e fica comida no meio dos negócios ali, super desagradável. Daí você fica meio que comendo com a mão na frente da boca porque não sabe se sobrou alguma coisa, se não sobrou. E com o Ismaeliz você pode colocar e tirar. Com o alinhador transparente você pode colocar e tirar de qualquer forma, né? Você vai no restaurante, você tira esse alimento, depois escove seus dentes e devolve o aparelho. E ele continua agindo. Vai a um evento, em qualquer lugar, vai sair. E por mais que ele não apareça, que ele é transparente, realmente transparente, das marcas que eu conheço de alinhador, o Ismaeliz é o mais transparente. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela para a gente, né? Vou pedir para o pessoal colocar ali. A gente tem as imagens aqui do Ismaeliz. É super bonitinho, como o pessoal pode ver aí. É super bonitinho. Tem a caixinha. Ele entra bem, bem, bem bonito. Como é isso? Você manda o tratamento completo, Andrei? Como é que faz? Sim, cara. A proposta, sim, é mandar todo o tratamento para o paciente. Ele vai receber, tanto seja presencialmente ou na casa dele, o tratamento completo. Tem todos os alinhadores, a sequência inteira dentro da caixa. E um negócio que eu sempre tive dúvida. Você vai achar que é tosco, né? Mas não é, eu acho. Bom, você vem com a caixinha, você tem todos os alinhadores ali, você tem uma sequência da coisa, né? Você não pode pegar o primeiro, depois pegar o último e jogar e achar que está tudo certo. Tem uma sequência lógica do negócio, né? O paciente, ele tem que ser organizado para não misturar as bolas, né? Porque senão dá ruim. Sim, tem que estar organizado. Mas a gente sempre manda um cronograma bem legal para o paciente. Ó, tal dia você vai mudar para a placa 2. Tal dia você vai mudar para a placa 3. Na placa 4, a gente vai fazer uma consulta online. A gente vai ver, entender se você está usando o direitinho. Então, é bem... Dá para ter esse controle, assim. Se a gente falasse de alinhador transparente, sei lá, há 20 anos, a tecnologia da odontologia, ela é exponencial, né? Ela vai, você está de um jeito num ano e ela vai se retroalimentando ali, vai ficando um negócio bem robusto, né? E a gente vê que algumas coisas que eram impossíveis, quase impossíveis há 10, 15, 20 anos, hoje você já consegue fazer de uma maneira até um pouco mais tranquila, dadas as ferramentas, né? Há 10 anos, dava para falar de alinhador transparente com essa facilidade que a gente tem hoje? Ah, né, cara? Eu gosto demais de tecnologia. Desde quando eu estava na faculdade, estava pesquisando sobre isso. Fiz primeiro a bucomaxia, depois fiz a ortodontia, justamente para tirar o paciente da cirurgia através da ortodontia, né? E sempre gostava muito da tecnologia, os scanners, as impressoras 3D e tudo mais. Eu entrei nesse assunto faz bastante tempo, há mais de 10 anos eu me reconhecia. Mas se você falar para um paciente que uma plaquinha vai movimentar o dente, hoje ainda é difícil de mostrar que isso acontece, que realmente acontece a movimentação. E a questão do alinhador também tem todo aquele lance da previsibilidade de tratamento, né? Você consegue mostrar com aqueles scanners? Eu já fui na sua clínica, tem todos aqueles scanners. É um negócio bizarro, você está com, sei lá, sobrou uma alface no meio do dente, o scanner pega, cara, é um negócio impressionante. É, pega tudo, né? E ali você consegue mostrar para o paciente como é que vai ficando as coisas? Como é que funciona? Sim, você consegue mostrar para o paciente no decorrer do tratamento. Na placa tal vai estar assim, no alinhador 5 vai estar desse jeito. Se o paciente for um colaborador usar direitinho as placas, os alinhadores, realmente vai estar daquele jeito. É bem previsível mesmo. E hoje a gente está, quando a gente está falando de alinhador, a gente tem algumas marcas também, né? Aqui em Maringá, eu acredito que, Maringaense, né? A Ismailise deve ser pioneira, né? Paraná. Sim, sim. Não conheço nenhuma aqui, nenhuma em Londrina, nenhuma em Cascavel. Não conheço. A pioneira aqui no Brasil é a Emisaline. Faço tratamentos complexos, eu também faço tratamentos complexos com a Emisaline. Quando o caso é, caso que demanda muito tempo de tratamento é a Emisaline, né? Pode dizer, quando é básico, quando é menor o tempo, é a Ismailise. Mas aqui na região, não conheço nenhuma marca. E a Emisaline, na verdade, é uma marca gringa que chegou no Brasil também, não sei se americana, né? Eles não fabricam lá, nem planejam lá na América, mas é a empresa americana. Eu acho que a fábrica é no México. Se eu não me engano, a fábrica é na Costa Rica, nossos planejadores são da Costa Rica. Deve ter mudado direto, eles estão mudando, estão colocando uma base aqui próximo também. Falando agora sobre o consultório, como é que foi essa loucura dos últimos três anos, cara? Foi muito bizarro assim? Como é que foi? Cara, durante a pandemia, mudou bastante o nosso produto. Mudou o produto que se é oferecido, né? Agora sim, tá voltando. As lentes de contato, tá totalmente em alta. Lentes de contato sem desgaste. Os alinhadores são totalmente em alta. As pessoas, poxa, vai ter que remover a máscara. Vai ter que tirar a máscara. Vou ter que mostrar meu sorriso. E aí, vou ficar com o sorriso amarelo, vou estar com o meu dente torto, vou estar com o dente faltando. Então, já mudou completamente de novo o produto que a gente acaba vendendo no dia a dia. As pessoas hoje, tá agora, sabem que vai ter que ter o sorriso bonito de novo. Então, mas isso daí, eu acredito que assim, né? Quando a gente tá falando de odontologia, a gente tem dois núcleos, né? O estético e o saúde em si, né? É bem-estar e uma coisa pode estar atrelada à outra e é bom que esteja atrelada à outra, né? Mas assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem um dente que tá legal, só que dói, né? Sei lá, houve essa inversão do fluxo de pacientes. Então assim, antigamente minha clínica, o pessoal vinha, sei lá, procurar implante, um tratamento ortodôntico, vinha colocar uma porcelana, colocar uma faceta. Daí, do nada, não. Começou a fazer endo porque tá com dor no dente, começou a fazer extração de... Como é que foi esse... Ou ficou meio que pareado, não mudou muita coisa? Cara, durante a pandemia, né? Vamos dizer assim, o implante dentário. São pessoas... Não é que o jovem não faz implante dentário, não precisa, faz. Mas o público que mais faz implante dentário no mundo são pessoas ali acima de 30, 30 a 80 anos, por aí, que faz implante. Esse pessoal não tava saindo de casa na pandemia. Então não se vendia, não se tratava com implantes dentários. Então a gente resolvia mais dor no paciente. O paciente quebrava o dente, emergência. Então, durante a pandemia foi isso. Agora, sim, tenho procurando até uma estrutura alta, mas maior que tinha antes de implante pra ir estética. E daí, hoje, a gente tá falando dessa questão da volta, dessa procura, né? Que a gente sempre brinca, né? Então, quais são as cores da estação, né? Qual que vai ser o vestido, qual que vai ser a calça, qual que vai ser a camiseta da estação, né? Já tem um favoritinho de 2022? É o ano do alinhador, é o ano da porcelana, é o ano do implante? É o ano do que pra odontologia pra vocês esse ano? Cara, sim. Tem um alinhador, alinhadores e lentes. Por quê? A tecnologia tá tão grande, tá tão alta em relação aos scanners e impressão 3D, a gente consegue fazer lentes de contato muito fininha, muito fina, que não precisa de desgaste. Só pro pessoal entender um pouquinho antes, o procedimento de colocar uma lente de contato, como que ele acontece, né? Porque você falou, ah, é bem fininha. Antigamente era mais grosso, como que era o negócio? Sim, cara. Antigamente precisava de um desgaste maior do dente, sabe? Se preparava esse dente, se desgastava esse dente. E hoje a gente consegue, através das prezadoras ou até mesmo da impressão 3D, fazer uma lente de 0,2 milímetros. Então, consigo fazer, reanatomizar, mudar o formato do dente da pessoa, uma lâmina extremamente fina, né? Que não precisa desgastar o dente da pessoa. Ou se precisar fazer algum preparo, é mínimo, mínimo, mínimo. E uma coisa ali conversa com a outra, né? Então, de repente, a pessoa terminou um tratamento de um alinhador, dá pra fazer um acabamentozinho ali com a porcelana, né? As pessoas me procuram. Andrei, eu quero fazer lente de contato. Eu quero fazer lente. Falo, cara, e esse dentinho que tá pra frente aqui? Se eu for fazer uma lente de contato, eu vou precisar desgastar ele. Vamos colocar ele pra trás um pouquinho com o alinhador? Você vai usar dois meses o alinhador. Coloca o dente pra trás, coloca na posição perfeita pra receber a lente. Pronto, tá ali. Esse é o tipo de coisa que, quando a gente tá... Eu lembro que quando eu tirei o meu aparelho, né? Eu tirei o aparelho e... Bom, primeiro foi um alívio, né? Aquilo lá, cara, não merece, sinceramente. E daí depois, sobrou um pouco, acho que é resina, não sei, cola. E o cara desgastou pra caramba o meu dente. Desgastou pra caramba pra tirar aquilo ali. Esse problema não se tem com os alinhadores, né? É, hoje, até mesmo nos alinhadores, às vezes, precisa ser colocado os atachos. Mas é uma bolinha de resina transparente. Só que existe a ferramenta certa pra remoção disso. Isso é que normalmente a gente não faz nada mesmo com o dente. E a questão de clareamentos com o alinhador... Porque quando eu vi o alinhador, quando eu fui fazer o clareamento a primeira vez, é uma plaquinha bem parecidinha com a do alinhador, né? E daí, como é que faz? Você tem que tirar o alinhador no tempo? Você tem que colocar... Como é que funciona pra... Tô no meio do tratamento ali, tô confortável, sei lá, eu tomo café pra caramba, escurecendo, tá ficando amarelado o meu dente, eu quero meter um clareamento ali no negócio, eu tenho que interromper o meu tratamento? Como é que funciona? Não, nem vai dar tempo. O tratamento que esmaliza é tão rápido que não vai dar tempo de amarelar o seu dente. Por quê? Que nem se você for lá na clínica agora, fez o escaneamento. Fez o escaneamento, vou pedir 15 dias. É um diferencial nosso também, 15 dias. A gente consegue entregar os alinhadores da esmaliza. Então, nesses 15 dias, você já fica fazendo o seu clareamento. Até chegar os seus alinhadores, você já fica com uma placa de silicone, que é uma placa diferente, fazendo o seu clareamento. Chegou o seu alinhador, vai estar com o seu dente branquinho. E aí você faz o tratamento rapidinho. E hoje, quando você falou 15 dias, isso é um tempo bom? Não tem um parâmetro. Hoje, entre o escaneamento e a produção do negócio, se você for pegar um concorrente X ou Y, eles estão trabalhando com que faixa de tempo? É os mesmos 15? 60 dias. Ô, louco. Não tô por dentro hoje. Não pesquisei isso hoje. Em relação a outros que não sentimos a live. Mas a saída da live é extensa. É, não. Você tem que esperar 30, 60 dias pra fazer o negócio. Dá tempo de desistir. Dá tempo de desistir 60 dias. E a questão de dor, nada, né? O pessoal sempre fala também de dor, incômodos, incômodos, sei lá, provenientes de algum tipo de afastamento, né? Pô, dente é... Não sei. Eu posso caracterizar, dente é um osso. O que é o dente, né? Dente é um órgão. Entre o dente e o osso, existe um ligamento, que é onde dói, às vezes, na movimentação. Então, você vai colocar lá. Colocou a placa, trocou da placa 1 pra placa 2. Você vai sentir um leve desconforto, porque vai estar pressionando esse dente. Pra passar um dia, um dia e pouquinho, esse desconforto some. A troca da placa é basicamente aquele apertar do fio lá do tratamento convencional, é isso? É bem menos doloroso. Bem menos doloroso, mas seria mais ou menos uma comparação. Quando você aperta ali, o cara que usa o aparelho convencional, e, de repente, quer trabalhar com um alinhador, então, ali a pessoa, ela tá com o braquetezinho, o cara troca o fio, tica, aumenta a pressão, seria mais ou menos a troca, só que no alinhador é uma dorzinha um pouco mais tranquila. Bem mais leve. Se o paciente usa direitinho o alinhador, o dente já vai estar na posição programada, a gente movimenta... É muito pouco o movimento por alinhador, pra acabar tendo um conforto maior também do paciente. A gente prefere fazer uma quantidade maior do alinhador, pra dar esse conforto pra você. Pra terminar, é... A gente já tá com os 20 minutos aqui, pra gente, a última perguntinha. Por que usar um alinhador transparente? Cara, você matou a pau aí nessa nossa conversa, o incômodo que é um aparelho fixo, né? E o alinhador, além de corrigir o problema do paciente, de tirar o dente, deixar o dente mais bonito, é muito mais confortável. Então, se a pessoa tem a noção que precisa colocar um aparelho, que precisa corrigir os dentes, sem dúvida, é um alinhador. Tem que ser um alinhador objetivo até corrigir o que a gente tem. É, não sei. E é isso aí. A gente conversou agora com o Andrei, do Smileize Alinhadores. Quem quer fazer o tratamento? Faz como, Andrei? Cara, deixa aí o Instagram, da Smileize. É o meu também. Pode entrar em contato comigo. Então, converso com quem precisar, explico, tiro qualquer dúvida. Aí vai ser um prazer fazer o tratamento. Bacana. Pessoal, esse foi o Andrei, da Smileize. Você que está com dúvidas sobre essa questão. Hoje foi um papo para tentar explicar um pouquinho do que é o alinhador transparente, um pouquinho dessa demanda que a gente vê crescente aí nos últimos anos. Bastante gente procurando por esse tipo de serviço, por esse tipo de produto. E a gente trouxe aqui alguém que faz na prática para explicar um pouco para você que tinha dúvida de dor, dúvida de uso, enfim. E se tiver dúvidas um pouco mais complicadinhas do que essa que vos fala, de quem vos fala, você pode entrar em contato com o pessoal. A gente vai deixar todas as mídias digitais para vocês aqui no nosso expediente do Hoje Mais. E é isso daí. Não dá tempo para mais nada. Agradeço muito a sua companhia até aqui. E semana que vem a gente vem com mais um pouquinho, porque a semana só está começando. Meu Deus do céu. Abraço e até a próxima. Valeu. E aí 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 E aí